Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Anderson do canal Um Flamenguista, estou sincero E hoje eu quero conversar com vocês sobre o Marinho, esses atos de disciplina do Marinho O que o Flamengo pode fazer, o que o Flamengo não pode fazer, qual é a minha opinião sobre isso E antes, também gostaria da opinião de vocês sobre o Marinho no Flamengo Como vocês resumem essa passagem do Marinho no Flamengo E se não for inscrito no canal, por favor se inscreva A gente está tentando chegar aos mil inscritos aí para poder É um passo muito importante para mim Se puder, se gostar do conteúdo e se puder escrever, eu deixo porque ele é muito grato Mas vamos lá, o Marinho reclamou de uma lesão Todo mundo devia viajar para um jogo contra o Noblesse lá no Chile Mas o Marinho não, tanto que a Rascaeta viajou machucado e houveram outros jogadores Mas o Marinho reclamou de uma lesão e não viajou E depois disso, logo na volta da viagem, o Flamengo comunicou ao Marinho O Marinho foi multado em 10% do salário dele O salário dele que é de 650 mil reais Então foram 65 mil reais de desconto E afastou o Marinho dos treinamentos Vendo essa situação, o São Paulo entrou em contato com o Marinho Para contratar o jogador O Flamengo se conseguisse se livrar do Marinho Mês 7, 8, 9, 10 e 11 e 12 6 meses que o Flamengo não pagaria de salários para o Marinho Isso dá 3 milhões e 250 mil que o Flamengo pouparia Porém, o Marinho não gostou O São Paulo ofereceu 500 mil para ele, ele não queria Ele queria receber algo próximo do que ele ia no Flamengo E ficou esse impasse e o Marinho achou melhor Não, não foi, ele não foi para o São Paulo E vai ficar treinando o Flamengo recebendo o salário dele Que é direito dele E aí, entra a minha opinião sobre o caso E mais um detalhe O Marinho entrou na justiça Porque ele reclama de ter sofrido duas punições E pelas vezes trabalhistas Não pode ser duas punições pelo mesmo ato de indisciplina Vamos dizer, no teu trabalho Tu não pode tomar advertência E outra advertência ou outra medida disciplinar Por conta de um erro Tu fez um erro, tu vai tomar uma advertência Ou uma chamada de atenção Uma advertência verbal Uma advertência escrita E por leito, não pode tomar duas Então, eu acho que o Flamengo Para não se incomodar com o Marinho Judicialmente falando Tem que reentregar ele nos treinamentos E não botar para jogar Não relacionar e tudo mais Isso é direito do clube, tá? Porque o Marinho, se ficar treinando afastado Ele pode entrar na justiça dizendo que o Flamengo Está diminuindo ele, tá? Para que ele não tenha mercado no futuro E essa briga judicial não é interessante para o Flamengo Então já que o Flamengo vai estar gastando Vai estar apagando salário O Flamengo é um time que não atrasse salário E é direito do Marinho Porque o Marinho não botou uma arma na cabeça de ninguém Para que o contrato fosse assinado, tá? Então o Flamengo está no... O Marinho está no direito de pedir esse valor De ficar até o final É direito dele Agora É vergonhoso Essa atitude do Marinho, sabe? Pô Ficou nítido que o ciclo dele chegou ao final do Flamengo O São Paulo Que é um clube gigantesco O São Paulo é um clube gigantesco Três vezes campeão mundial Três vezes campeão do Betadores Seis vezes campeão brasileiro Pô É uma oportunidade única para o jogador Igual o Marinho De talvez continuar jogando Voltar a ser importante no clube Porque Como eu falei O São Paulo é um clube gigante O Marinho teria uma nova oportunidade Ele conseguiria sair do Flamengo Talvez não pela porta das lentes Mas também não pela porta dos fundos, sabe? Porque agora todo mundo vai ver Que ele é um cara que Ficou parado ganhando dinheiro Isso vai fazer com que ele fique atrás dos próximos jogadores Para o ano que vem Nas contratações Muito provavelmente o São Paulo não vai ter interesse nele novamente Porque ele negou o São Paulo Que é um clube gigante Outros clubes grandes vão ver Essa atitude dele E usar como exemplo Porque, pô Lá no Flamengo ele prefere ficar encostado e tal Isso é levado em consideração Quando alguém vai fazer uma contratação Então eu acredito que o Marinho perde muito mercado Por conta dessa atitude que ele teve E o Flamengo Errou Talvez na contratação Porque Hoje o Flamengo é um time Como o Bruno Henrique falou Outro patamar E o Marinho Deu certo No Vitória Aí depois não deu certo No Garden 1 E aí deu certo No Santos Passou por Grêmio Não conseguiu E tal Então Aí fica Essa Dúvida Se realmente for uma contratação Acertada Comprar um jogador Você não ia na época com 31 anos Já caminhando para o final da carreira E um jogador de velocidade Então tu sabe que fisicamente Ele vai cair mais É diferente de um jogador Que tecnicamente é diferente Por exemplo O jogador Diego Diego é um jogador técnico O Diego com 31 anos Estava em altíssimo nível Jogando no Atlético de Madrid Agora O jogador físico Velocidade Ele vai cair de rendimento Com mais facilidade Que o jogador que tem Que pensa Não que o Marinho não pense Mas como ele precisa do físico Para acertar as jogadas Acertar os dribles Então Esse jogador está caminhando Mais para o final da carreira Vocês podem ver Que um velocista Não vai jogar até os 35, 36 anos Sendo velocista E dificilmente Olhando para o Marinho Tu veria um jogador Com outras características Porque às vezes O cara é tão acima da média Que ele consegue mudar Por exemplo O Bruno Henrique O Bruno Henrique é um cara velocista Mas Acredito que O Bruno Henrique Pode jogar de centroavante Talvez não vá render tanto Mas ele ainda conseguiria entregar Agora o Marinho Com 34 anos Vocês acham que vai estar jogando De ponto em alto nível Não vai estar mais Vocês acham Que ele vai estar jogando Em outra posição E vai estar conseguindo entregar Se jogar ele mais Mais para trás Dando passe Não vai conseguir Então talvez Uma contratação errada Do Flamengo Já que o Marinho Está no direito dele Ele vai estar se desvalorizando Mas também vai estar ganhando Uma baita grana Como eu falei Mais 3 milhões e 250 mil Para ele Então Fique sem passe Eu acho que o Marinho Teve a oportunidade dele Não aproveitou Agora o Flamengo Vai ter que ir a cá Com uma atitude Que ele tomou lá Quando contratou o Marinho Mas e vocês O que vocês acham Desse embriólogo Todo do Marinho Eu trouxe detalhes Aqui para vocês Adoraria com vocês Comentar Se eu não sou Acho que o Marinho Deve ter saído Acho que o Marinho Está no direito dele Quem errou foi o Flamengo Quem errou foi o Marinho Todo mundo está errado Comenta aqui Adoraria discutir Sobre isso com vocês Se gostou do vídeo Poder deixar o like Me ajudaria demais Se não for inscrito Gostou do vídeo Se inscreve aí Para dar moral Então é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até A próxima galera